Aplicação de junta homocinética para a linha Fiat 1.4 Não perca tempo, saiba como aplicar corretamente a junta homocinética para a linha Fiat com motorização 1.4 Esses veículos em especial tem uma particularidade que existem dois tipos de modelos Uma com a trava que vai na peça, que seria na carta de código NJH05669 E outro produto que seria com a trava no eixo, onde a trava vai dentro do eixo homocinético Que seria a NJH91409 É importante que o reparador verifique qual é a peça correta para que ele possa comprá-la sem perder o tempo dele na sua reparação Importante também que o mecânico sempre troque a trava da peça Esta trava acompanha o produto novo Caso tenha um problema com essa trava, eu posso ter a quebra da trava e com isso a perda de tração do veículo Podendo acontecer acidentes graves